Parabéns, viu? E olha gente, aproveitando que já que a gente está falando desse massacre, dessa perseguição, eu queria falar um pouquinho da cultura do cancelamento, que traz aí consequências e o desprezo, o desprezo do público. Isso acaba com a cabeça, com a saúde mental de quem é cancelado. Quem conversou aí com a psicóloga sobre esse assunto foi Priscila Pires. Quero convidar vocês a acompanhar. Se você está inserido no mundo virtual e frequentemente utiliza das redes sociais, já ouviu casos de pessoas sendo canceladas, principalmente se elas forem figuras públicas ou se estiverem participando de um reality show. Mas você sabe o que significa de fato cancelar alguém e o motivo desse cancelamento? Então gente, a cultura do cancelamento, como o nome já diz, cancelar, eliminar de fato o outro. Pode ser no movimento de você começar a fazer uma exclusão, uma retaliação para perseguição e até mesmo a busca por um extermínio. Então pode realmente acabar de uma maneira bastante desastrosa. E a gente precisa estar atento realmente às raízes e ao que retroalimenta de fato esse tipo de comportamento coletivo. A cultura do cancelamento é típica das redes sociais, mas tem impactos significativos fora das telas. As pessoas muitas vezes não medem as palavras e incitam de fato para que aquele outro acabe se martirizando e também entrando no processo de autocancelamento, de não conseguir se perdoar. No BBB24, algumas participantes foram canceladas por causa de atitudes que não agradaram ao público. A cultura do cancelamento surgiu com essa ideia de oposição ao machismo, ao racismo, à discriminação. Porém, ele já vem sendo distorcido há algum tempo e inclusive sem muito controle. E é propagado de uma forma bastante rápida. As coisas se espalham de muito rapidamente, questão de segundos, ainda mais tratando de rede social e de internet. Então o palco que é dado para essas questões também precisa ser observado. E geralmente o que faz esse cancelamento acontecer hoje em dia é todo e qualquer comportamento que não é aceitável por indivíduos de um certo grupo ou como você mesma colocou, né Priscila, assim. Um acaba sendo um estopinho para que todo o restante seja realmente contaminado com aquela visão. Cancelar uma pessoa vira uma prática usada por muitos nas redes sociais nos últimos anos. Sim, e se torna uma onda, né? Mas é um movimento que tem uma característica específica, que é a de massa. Então muitas vezes a gente também observa que as pessoas se escondem por trás das telas para conseguir realmente propagar aquilo que está na sombra delas. O que é a sombra? Segundo a minha abordagem, o Guiana é tudo que foi omitido e foi reprimido e que fica ali no nosso inconsciente. Então são aspectos que não foram aceitáveis ao nosso complexo central da consciência, que é o ego. Então a gente vai lá e reprime. Quando a gente reprime, como é que ele surge? Ele aparece de forma projetiva. Então a gente projeta no outro. Então o outro que é invejoso, o outro que é mentiroso, o outro que erra e eu não. Com isso a gente entra num local muito perigoso, que é de justiceiros, né? De uma forma bastante carrasca, muitas vezes, né? E sem conseguir também compreender que nós somos seres humanos como também aquele que entrou nesse lugar e foi colocado de bode expiatório. Quando eu cheguei aqui eu me assustei com a forma como as pessoas viram. Eu me assustei com muita coisa tirada fora do contexto. Porque a gente tem uma rede social hoje muito problemática, né? Você se assustou de estar sendo chamada de racista, por exemplo. Me assustei muito. Eu não tenho medo de olhar no espelho, reconhecer, aprender e por isso eu tô aqui. Porque hoje eu entendo que alguma das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural que tá tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem perceber, sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos. Eu devo, sim, um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem no fundo do meu coração. É, postou o vídeo tão bonitinho e depois apagou, retirou, né? Praticamente, eu pedi desculpas. Porque com tanta pena dela. Você desculpou a Vanessa aí no vídeo, ou Elisângela? Ela fala, pede desculpas ao Davi e à família do Davi. A gente tá falando de cancelamento. A Vanessa aí, ela usufriu das duas partes. De estar dentro do reality e atribuir, né? Que tinha medo do Davi chegar perto dela. De falar coisas, é o que você tá falando sobre a internet. E, do outro lado, quando ela saiu, ela sofreu esse dano. Então, a Vanessa aí, ela sofre os dois danos. De falar e depois de receber falas. Eu vejo nesse VT isso aí. Então, a gente tem como exemplo como é ruim, às vezes, a gente atribuir em uma rede social acusações, o qual depois pode se voltar também pra gente, fakes, e a gente sofre da mesma forma. Exatamente.